Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição Salve galera, beleza? Aqui quem está fazendo é o JTG E aí galera, eu estou aqui Para trazer os vídeos do vídeo E boa galera, dessa vez eu estou trazendo para vocês Mais um vlog galera E seguinte pessoal, o vlog de hoje é muito bom mesmo Para vocês, se querem conversar comigo E tal do Whatsapp, eu não vou deixar o Whatsapp Para vocês mesmo, mas aqui na descrição Do vídeo Está o link para vocês estarem entrando No grupo meu do Whatsapp Que é o grupo daqui do canal O grupo dos inscritos Não é a hashtag FDJG Que no caso da família do JTG É só um grupo mesmo para vocês O link está aqui na descrição Para vocês estarem entrando Só apertar o Whatsapp Eu vou entrar em grupo Agora você vai conseguir entrar normalmente Beleza? Eu vou até fazer o tutorial agora Para vocês para vocês se arremendo Então fique com o tutorial HAHAHA 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 VEILE CELA Deixa eu gravar, pelo amor de Deus Bom galera, é o seguinte pessoas Primeiramente você vai entrar em um vídeo aqui do canal Beleza? Vai estar aqui a thumbnail, essas coisas assim Ok? Aí você entra aqui na descrição do vídeo Vai um pouquinho embaixo aqui E vai estar nosso grupo do Whatsapp Você aperta dele Vai no Whatsapp Beleza? Você pode desativar ou ativar essa opção aqui Tudo faz Ok? Logo depois de você ter entrado no seu Whatsapp Você vai aparecer uma mensagem aqui E vai estar entrando aqui no seu No meu grupo, entendeu? Você vai ter uma mensagem bem aqui É... Embaixo escrito Entrar no grupo Você aperta E simplesmente você já entra aqui No nosso grupo do Whatsapp Beleza galera? Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se vocês gostaram não se esqueça de clicar no gostei, beleza? Esse aqui é o grupo, ok? Eu mando muito link galera Aqui nesse grupo Então Se você quiser ficar ligadaço aqui no canal É muito simples Entre nesse grupo, beleza? Tá aqui Todos os inscritos que já entraram nesse grupo, beleza? Que eu adicionei Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não se esqueça de clicar no gostei Acionar as favoritas Que é muito importante Galera, muito importante esse aviso que eu vou dar agora Todas as coisas que eu quiser fazer aqui no canal Com interação com vocês Eu vou mandar lá no grupo Eu não vou mais mandar no Instagram Não vou mais mandar no Twitter, beleza? Eu vou estar mandando lá no grupo do Whatsapp Porque eu sei que quase todo mundo aqui no canal tem, beleza? Então Eu vou estar mandando tudo lá pelo Whatsapp Tanto quanto o JGResponde Essas coisas assim, beleza? Então é isso aí galera Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui E até a próxima Fui! Fui!